Olá, gente querida que está sempre acostumada a me acompanhar no Mimos da Tatal. Hoje nós vamos gravar uma bonequinha, um mimozinhozinho, uma gracinha. Vocês vão ver só. Pequenininha, ok, gente? Então, como vamos começar? Vamos lá? Gente, para o corpinho da bonequinha, eu cortei um círculo. Um círculo com 11,5 cm de diâmetro, tá vendo? Mas aí você vai fazer do tamanho que vocês fizerem, ok? Então, vai ser um círculozinho diferente, não vai ser daquele em volta aqui. Vai ser mais fácil, olha só, vai ser dobrado aqui ao meio aqui, ó. Nós vamos pegar o círculo e dobrar ao meio. Isso aqui é um popeline, mas você vai fazer com o tecido que você tiver aí em casa, ok, gente? Então, como vamos fazer, olha. Como nós fazemos aquelas pétalas, nós vamos fazer esse círculo. Vamos fazer aqui assim para não correr a linha. Olha. Só isso aqui. E vamos alinhavar todinha aqui nosso círculo, olha. Alinhavando. Você que está chegando agora no meu canal, vou botar o nome dessa bonequinha aqui, Iara. A minha amiga Iara, que ela está sempre acompanhando, como as demais, né? Então, essa bonequinha vai se chamar Iara, em homenagem a você, minha querida Iara. Ela nos acompanha, ela ama as bonequinhas. Então, agora vou dar e fazer assim. Cada um videozinho de bonequinha, eu sei que as pessoas amam, como a Vera Rosane também. E muitas e muito todas que amam as bonequinhas. Eu agora não anotei, mas tem uma amiga que ela falou que está ganhando dinheiro, graças a Deus. Aprendeu comigo e está fazendo as bonequinhas para vender. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Olha só, nós fechamos aqui, olha. Fechamos aqui, isso é o corpinho da boneca. Gente, olha, fácil, mas é o bonequinho de fazer. Eu achei uma das mais fáceis de fazer. Cortamos aqui. Só isso aqui. Olha, aí ficou aqui assim. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos puxar aqui as duas partes, né? Olha. Ficou aqui assim. Ah, tá assim. Mas qual a diferença? É mais fácil fazer assim, dobrando direto assim, do que correr o círculo todinho. Mas você vai fazer o seu modo e da sua maneira mais fácil. Não é engraçadinho assim, gente? Aqui, olha. Ficou abertinho aqui assim. Aqui nós vamos colocar aqui assim, olha. Vai ficar de tipo a outra. Porém, é uma bonequinha mais rápida de fazer. É o que eu achei aqui, ok? Então, aqui já está prontinha a sainha da nossa bonequinha, olha. A mesma coisa. Fiz pra vocês verem. Olha a sainha. O rostinho da nossa bonequinha, ela pequenininha, a cabecinha da nossa boneca, quer dizer. Vai ser com seis centímetros de diâmetro. Por quê? Porque ela é muito pequenininha. Então, vai ser com seis centímetros de diâmetro. Então, nós vamos fazer aqui. A minha já está pronta. Já marcamos aqui os seis centímetros. Nós vamos fazer aqui assim, um círculozinho. Como estou sempre enjoado ensinar para vocês aí, olha. Vai ser a mesma coisa. Eu vou trazer a cabecinha pronta. Preenchida com manta acrílica. O que você tiver aí, você enche a sua bonequinha com algodão, com retalhinho. Não deixe de fazer, ok, gente? Então, ela já ficou desse tamaninho aqui, olha. Botei aquelas pérolas bem pequenininhas. Você que sabe pintar aí, fazer uma carinha bem bonitinha. Vai ficar a seu gosto, ok, gente? Então, os detalhes bem simples da nossa bonequinha. Não podemos deixar de fazer, né, gente? Você está aqui chegando no meu canal e agora. Deixe seu like, por gentileza. Se você gosta do meu trabalho, peço que você já vá deixando seu like, por favor. Então, o que nós vamos fazer agora? Já fizemos o nosso açaí. Agora, interessante, gente, é isso aqui. Olha o bracinho que eu fiz. Peguei esse, olha, esse aqui é aquele cordão encerado. Você faça da cor que você tiver aí. Eu escolhi esse marrom. Eu achei engraçadinho, então peguei aqui. Para os bracinhos, eu coloquei 17 centímetros, assim. Deu um nozinho e enfiei, depositei aqui, olha. Em duas pedrinhas dessas aqui, olha. Você pode ter aí. É muito simples de fazer. Como que você fez, tá? Assim, olha. Eu peguei assim, olha. Aí você faz o que tiver. Se você tiver a bolinha, o que você tiver. Você já coloca as duaszinhas, ok? Nem sei onde a outra está. Mas, ah, estou aqui. Por que você vai colocar as duaszinhas? Você já vai dar um nozinho aqui, em um ladinho aqui e no outro. Olha, então já vai ficar prontinho aqui. Coloque as duas e dê um pontinho em cada... Um nozinho aqui em cada pontinho aqui, para a pedrinha não correr aqui. Isso aqui vai ser os bracinhos dela, ok? A perninha, o tecidinho é verde e rosa. Aí eu quis fazer assim, diferente um pouquinho. Olha só. Para as perninhas, eu cortei um total de 17 centímetros também, porque a gente dá... Ah, gente, perdão, por favor, me perdoe. Isso aqui são os bracinhos, são o menorzinho, por isso que eu estou vendo, olha. O bracinho tem 15 centímetros e as perninhas têm mais de 20 centímetros, porque eu dei o nozinho, né? Então vai ficar assim, olha só, bem fininho, porque ela é muito pequenininha, não pode... Eu não quis botar aqueles cordões grossos demais, não, para não ficar desproporcional, né? Aí você mede aqui assim, isso aqui vai ser os peizinhos dela aqui, olha. Olha, assim, tá vendo? E vamos pregar já aqui embaixo aqui. Como aquelas outras bonequinhas que nós estamos sempre fazendo aí, porém bem menorzinhas, né, gente? Mais graciosinhas. Isso aqui, no caso, vai ser um chaveirinho, né? Melhor dizendo, vai ser um chaveirinho. As pessoas amam esse chaveirinho aí, olha. É só isso aqui. Aí você procura ver direitinho a posição certinha, que vai ficar. Deixa eu colocar uma colinha aqui mais lá dentro. Coloquei muito na beiradinha. Você procura medir certinho assim, olha, para ver a posição que vai ficar. E coloque aqui assim. Só isso, olha. As perninhas já estão prontinhas, bem pequenininhas. Um chaveirinho bem graciosozinho, bem pequenininho aí, que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer, eu peguei aqui, olha, dois circulozinhos de sete centímetros. Enrolei aqui assim, olha, e fiz isso aqui. Cortei um circulozinho e emendei umzinho no outro aqui, olha. E botei assim, para fazer o acabamento aqui, olha. Tipo uma outra sainha aqui, olha, para combinar, para ficar bem bonitinho. Gente, quando você começar a fazer o seu trabalho, você já começa, que eu estou sempre falando com vocês. Comece a... Já coloque a... A sua cola para ir esquentando, né? Olha. Já colocamos aqui, ficou uma sainha assim, olha. Uma gracinha, olha. Que mimozinho que ficou, tá vendo? Simplesinho, facilzinho de fazer. E a cabecinha, tá assim? A cabecinha vai ser muito simples, gente. Olha, eu cortei. Peguei uma lãzinha assim, olha. Um pedacinho de lã, olha. Com dois dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De sete... De seis a sete centímetros. Amarrou aqui no meio aqui. Nem sei para onde fui. Você vai amarrar aqui assim. Simples de fazer. Fácil de fazer. Não podemos deixar de fazer. Olha. Só isso aqui. Aí o que eu faço? Cortei para... Um, eu cortei assim, olha. Eu acho que dois tufinhos desse aqui já dá para fazer o cabelinho. Porque a cabecinha é muito pequenininha. Senão vai ficar muito desproporcional. Tá vendo, gente? Olha aqui. Que gracinha que ficou. Aí o que eu fiz? De um lado eu cortei. E o outrozinho eu deixei assim. Que já vai ser a franjinha da bonequinha aqui, olha. Vai ser aqui assim. Vou colocar aqui. Que tem que ser bem pequenininha, né, gente? Porque ela é muito pequenininha, muito graciosinha. Não pode ser coisa grande assim demais também. Senão vai ficar feio na bonequinha, né? Não vai ficar legal, né? Olha só como já vai ficar tomando forma já a carinha da nossa bonequinha. Tá vendo, gente? Olha. E praticamente já tampou quase a cabecinha aqui atrás. Tá vendo? Olha. Aí vocês vão fazer a seu gosto aí, da sua maneira. Uma gracinha. Aqui, gente, vai ser um chaveirinho. O que eu fiz? Já cortei uma fitinha. Isso aí não tem tamanho, não. Você vai fazer do tamanho que você quiser. Então vai colocar aqui assim. Antes de colocar o restante do cabelinho, eu já vou colocar aqui, olha. Pra firmar. Cuidado com a cola quente aí, que tá sempre firmando nossas mãos. Olha, gente. Já coloquei aqui assim. Olha que gracinha que vai ficar. Tá vendo? Aí vamos ver aqui a posição certinha aqui. Porque às vezes eu coloco torto, né? Então vamos ver aqui. Passar um blushzinho aqui no rostinho dela aqui. Ficar mais graciosazinha. O rostinho, gente, vai ficar a gosto de vocês. Vai ficar do seu gosto aí. Da sua maneira. Franginha aqui assim. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. Agora vamos colocar o resto do cabelinho aqui assim. Aí vai ficar o seu gosto aí, né, gente? Cortei aqui assim. Cuidado que a cola queima, mundo. Gente, tá sempre queimando. Nossas mãos. Temos que ter prevenção, né? Mas nem coisa demais também, não. Aqui, como já ficou, ó. Com dois tofinhos, nós fechamos o cabelinho dela, tá vendo? Porque ela é bem pequenininha, gente. Vou dar uma paradinha aqui, ficar bem bonitinha. E isso aqui é assim. Só issozinho aqui, tá vendo, gente? Então vamos colar agora os bracinhos dela. Bem pequenininho também, né? Eu tô sempre com precaução, gente, porque pode queimar nossas mãos, né? Quero passar isso pra vocês. Deixa eu segurar aqui com a tesoura aqui, olha. Colamos já aqui. Olha que gracinha que ficou. Os bracinhos, botei verdinho, com a luvinha, como se fosse a luvinha verdinha. E os pezinhos rosinha. Vai ficar a seu gosto aí. Agora vamos prender a cabecinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Gente, já colocamos a cabecinha dela. Olha que gracinha que ficou, gente. Bem pequenininha, vocês estão vendo? Agora o que eu fiz aqui? Eu fiz uns lacinhos aqui com o mesmo tom do rosinha, desse rosinha aqui. Mas você faça da cor que você quiser aí, olha. Fiz esses lacinhos assim. Olha, como esses não tem tamanho não, gente. No meu canal tem aí lacinho pra gente aproveitar, olha. Você pega aqui assim, ó, um lacinho 2x2 ou 3x3. Faz isso aqui, alinhava o lacinho. Isso aqui, olha. E vem por aqui. Assim que eu faço esses lacinhos assim, bem simplesinho. Com qualquer pedacinho de tecido aí, ó. Formou um lacinho. O tecido que você iria jogar fora, não jogue fora, não. Faço os lacinhos pras suas bonequinhas aí, pras seus enfeitezinhos, peso de porta. Aí no meu canal aí, vamos fazer lacinho pequenininho. Você vai ver os tamanhinhos pequenininhos. Aí vamos botar um lacinho aqui na frente aqui, pra enfeitar, né? Ou poderíamos colocar também umas pérolazinhas. Vamos ver o que nós vamos colocar aqui. Vamos lá. Gente, então já colocamos aqui, ó. Coloquei um lacinho aqui, olha. Achei melhor botar um lacinho, fica mais bonitinho, mais bimosinho. Mas você poderia botar também essas pedrinhas aqui, o que você tiver aí. Missanguinho, o que você tiver aí. Aí, botei atrás também, pra dar um acabamento mais bonitinho. Olha só que gracinha, gente. Costa e frente da nossa bonequinha. Aí nós fazemos, assim, bastante chaveirinho assim, gente. Você presenteia aí, coloque no quarto das suas meninas, dê de presente suas amigas. Ou quem quer fazer uma renda extra, faça assim também. Pode cobrar aí, você vê o que você gastou aí. Muita gente vai me perguntar. Quanto que eu vendo uma bonequinha dessa, um chaveirinho desse? Aí você vai ver aí, de três a quatro reais, faz vários, né? Você vai ganhar na quantidade, não é? Aí sai assim. Eu, no meu caso, que eu tenho todos esses tecidinhos aqui, esse retalhinho, então aproveito tudo, ok, gente? Então peço que você não esqueça de deixar o seu like aí, por gentileza. Não deixar de deixar o seu like, não deixar de se inscrever aí, por gentileza. Não deixar de colocar os comentários, compartilhar. E só tenho que agradecer a todos vocês. Então aqui ficou a nossa Yara Guerra. Olha aqui, Yara, sua bonequinha aqui. Vai ser o seu nome, ok? Um beijo pra todos vocês e pra todas as demais amigas que amam bonequinhas. Ok? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim deu, nos permitir. Com nossas lindas bonequinhas assim, ok? Até lá, se Deus quiser. Tchau. Tchau.